E aí, envenenados? Bom, eu sei que vocês já vão começar com perguntas no início do vídeo, como por que você tá parado há mais de 15 dias e por que não tem Minecraft no canal há mais de 2 meses ou sei lá, 1 mês, tá? Bom, nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês e finalmente, tamo aqui de volta aqui no Minecraft, né, mano? Então, vamos embora. Oi, envenenados, vamos jogar aqui um Halloween Simulator, que é o novo minigame aqui da Hypixel, beleza? Eu tô com a tag youtuber aqui e tudo mais. E bom, primeiramente, o que eu tenho pra explicar aqui pra vocês é por que eu fiquei mais de 15 dias ou sei lá, 10 dias ou não sei quantos dias, tá? Pra 100 vídeos, na verdade, né? Bom, eu tô muito, mas muito, muito ocupado, mano. Tipo, ocupado o que eu quero dizer pra todo mundo que sabe, né, eu faço o exército militar, né, e tudo mais. Também tô fazendo academia e ainda tô treinando futebol, mano. Então, tipo, eu tô chegando em um nível que, mano, eu tô muito, muito cansado. Isso me deixa muito cansado pra gravar. E, bom, é só isso mesmo. Foi por isso que, tipo, eu tô postando, não tô postando muitos vídeos aqui no canal. Eu fiquei bastante dias sem vídeo. Mas pode ficar tranquilo que os vídeos de Roblox vão estar voltando aqui no canal, beleza? Pode ficar tranquilo, eu vou estar trazendo vídeos da hora de Bloxfruit, de outros jogos também no Roblox, que eu acho isso bem da hora, o Roblox em si, beleza? E, bom, sobre o Minecraft, muitos me perguntam também, né, cadê o Minecraft no canal, veneno? Você desistiu? Acabou? O que aconteceu? Bom, galera, Minecraft, pra quem não sabe, eu tô postando no meu canal secundário, beleza? Muita gente não sabia, então... Bom, agora tá sabendo, né? Eu tô postando lá no meu canal secundário, beleza? Eu tô postando vários shorts, vou começar a postar vídeo lá. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu vou postar lá, né? Provavelmente já vai ter saído. Então, eu espero que vocês me apoiem lá no Minecraft e tudo mais. Então, a galera que, bom, curtiu o Minecraft, né, mano? Eu recomendo se inscrever lá no canal secundário, porque apenas lá vai ter Minecraft e aqui eu vou deixar só para o Roblox, beleza, envenenados? Então, bom, eu fiz essa divisa porque, bom, esse canal aqui, mano, já tava meio que saturado, né, com Minecraft e tudo mais. E lá no canal secundário eu tô trazendo uma coisa nova do Minecraft, né, mano? Então, tipo, eu não vou deixar o Minecraft de lado até porque ele fez parte da minha história, né, mano? Bom, posso até mudar um pouco o conteúdo, mas não vou deixar o Minecraft de lado em si, né, mano? Então, tipo, é só isso mesmo, cara. Bom, era praticamente isso. Eu tava muito, muito cansado pra postar vídeo, mas pode ficar tranquilo que, tipo, agora eu vou me organizar tudo certinho pra eu estar gravando pelo menos um vídeo por dia no canal principal, né, que é esse daqui. E outro vídeo no canal secundário, que é no veneninho de Minecraft, tá? E, bom, eu espero que vocês me apoiem lá. Tá aqui na descrição o link do canal. Vai estar saindo vídeos bem legais lá de Minecraft. Também eu vou chamar os inscritos do meu Discord, tá? Pra estar jogando Minecraft comigo lá e tudo mais. Então, bom, vai ser bem da hora esse canal secundário mesmo. E esse minigame aqui, ó, vocês têm que achar os presentes, mano. Vocês viram que eu achei 21 presentes, né, mano? Bom, tá difícil aqui, mano. Esse minigame eu achei daorinha, cara. O novo minigame de Halloween do Ray Pixel, né? Ó, achei mais um aqui. Eu achei bem daorinha mesmo esse minigame aqui. Beleza, vamos pegar mais um aqui. E tamo com 23. Mano, tem um cara que tá com 36 presentes. Meu Deus, velho. Então, bom, não se preocupem, tá? Porque vai ter vídeo de Roblox. Eu vou estar voltando com os vídeos de Roblox. Eu sei que muita gente gosta dos vídeos de Roblox do canal, né, mano? E também gosta dos vídeos de Minecraft. Então, tipo, pra não deixar isso junto, tá? Pra não deixar, tipo, Minecraft e Roblox junto. Eu vou estar postando no canal secundário, tá? Então, bom, link tá na descrição. Link de um vídeo, caso vocês queiram passar lá. Eu espero que vocês me ajudem deixando um like, se inscrevendo, acompanhando lá o Minecraft. Que vai ser bem daorinha mesmo os vídeos lá de Minecraft, mano. Beleza, falta 10 segundos aqui. Eu acho que eu vou ficar em terceiro lugar, hein, mano? Eu acho que vai pra terceiro lugar mesmo. Então, vamos... Ó, tem mais um aqui. Meu Deus, dá tempo, dá tempo. Peguei. Boa, mano. Bom, mas no mais é isso mesmo, cara. Foi um vídeo bem rapidinho mesmo. Só um vídeo explicativo pra vocês. Que os vídeos vão estar voltando a partir de segunda-feira, tá? Então, fiquem ligados aí no canal, beleza? É isso. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui! Fui! E aí